E aí gente legal E aí gente legal Seja você que play pra mais um vídeo Aqui no canal E sim meus amigos Mais um jogo De terror aqui no canal Da PUBG Combo Chamado Stay out for the house Cara, esse jogo é uma praga Já é a quinta vez Que eu tô gravando esse vídeo aqui Se der certo vai sair Se não der certo não vai sair o vídeo Vou gravar outra tentativa E o jogo parece que tá rodando muito bem Cara, eu já vou pular tudo Quando eu levantar ali Levantar aqui eu já vou pular tudo Tem uma hora ali que o controle travou Muito violento Vai Cara, você não tá ligado Quantas vezes eu já fiz isso aqui, mano Vamos lá 4, 2, 62 de novo 4 4 2 6 6 2 4 Mas é 4 Aí pronto Acho que foi agora Coloquei 3 Coloquei 3, velho Acabei de começar a solucionar, mano Que merda Gente, tá O meu brilho do celular tá um pouquinho escuro, tá Pra mim, pelo menos pra vocês, vai estar regulado Mas pra mim tá bem escuro Vou até fazer uma coisa aqui rapidão Pera aí Tirar um, colocar um não perturbo Pronto, gente Arrumei um pouco o brilho, tá Um pouquinho brilho do meu celular Vamos ver como é que vai ficar agora pra mim, ó Vambora, vambora Mas tem umas pessoas que falam que esse jogo é muito meia boca Que meia boca, mano Esse jogo é muito bom, velho Cara, esse jogo é pra quem gosta de terror, velho É muito tenso, tá ligado Gente, eu descobri o erro do jogo Porque não rodava Diversas vezes tentei gravar em Start of the House Uff, tá de vídeo boa Mas é porque Eu tinha deixado um bagulho chamado Acho que era Deixa eu ver se aparece no menu aqui, ó É isso aqui, ó IU O IV no fixado Uma coisa assim, né Tinha colocado IU no FX, mano Aí ficava Travando pra cacete Aí eu não conseguia nem gravar, velho Ok Puta merda Meu Deus, você é assim já, velho? Como é assim já, maluco? Que isso, cara? Aeroporto! Aeroporto, meu Deus! Aeroporto, meu Deus! Cara, o jogo já começa assim já, mano Que isso, velho? Eu vou respirar, jogo Caraca, mano, o jogo já começa assim Gente, pra quem não sabe Esse é mais um jogo daqueles... Daquelas igrejas lá Pumped Combo Os caras só fazem jogo bom, velho Os caras só fazem jogo bom, velho Isso aqui Clipe de papel Tem mais uma fita de vídeo E martelo Aqui não tem nada E aqui Também não tem nada Tem nada Beleza 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 Ai, meu meu Papa, o papapapa Ele tá ali Meu Deus Desviando ele vindo Cara, o cara tava do meu lado, mano Que isso, velho Mano do céu Abre a porta Esconde, por favor Por favor Pelo amor de Deus Esconde Mano, que jogo desgraçado, cara Ai, desgraça Ai, desgraça E aí Pega quem mata essa velha, mano Pelo amor de Deus, cara Grita que eu grito junto, velho Vem, vai Vai, cata Muita, grita Ai, meu filho Ai, desgraçado Meu Deus Eu não consegui nem ver O que eu tinha me prendido ali, mano Ai, velho Não vou estar com isso aqui não, cara Isso aqui não vai ser difícil Ai, meu coração, cara Meu Deus Ai, mano Que merda Que sensação ruim, cara Que esse jogo dá, mano Caraca, velho Que merda Que susto Cara, quase que eu fui de Vasco Quase que eu morri, mano Achei que eu tenho que tirar os pinos, né Não lembra Ai, velho Que susto, mano Caramba Caraca, mano Que jogo desgraçado Que jogo desgraçado Que jogo desgraçado Que jogo desgraçado Ai, mano Que susto Desgraçado, cara Meu Deus Ai, mano Ai, velho Não sei se eu consigo jogar esse aqui não, velho E aí Se vocês quiserem ver uma parte do esse jogo aqui, mano Deixa muito like, tá bom Deixa muito like Pra me incentivar Pra me incentivar Trazer isso E aí Tá vivo A AGU A AGU A AGU A AGU Corta aqui, corta aqui Corta aqui, mano Caramba, minha mão tá suada, sem zoeira Ai, ai Eu tô indo, mano Fia Meu Deus Mano, que merda, velho Que susto Ai, mano, meu Deus Eu vou enfrentar com esse jogo, cara Ai, mano, que som ruim, velho Ai, merda Sai, sai, sai daqui Meu Deus, que susto, velho Meu Deus, que susto, velho Pega lá, seu bosta, vai Mano, eu tô suando todo Cacete, velho Que susto Ai, mano Sério mesmo, é um jogo desgraçado, cara O cara não deixou fazer nada, velho Tá, velho Sai daqui, velho Sai 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 daqui Sai daqui Poxa Foi pra cá O maluco foi pra cá, hein Ai, que merda Vai, que merda Vai, que merda Mano, que susto Ai, para Vai, controle Vai, controle Morri Ai, 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 ai Se inscreve no canal Deixa o like e ativa o sininho, cara Poxa vida Que jogo desgraçado, velho Tendo lá Um abraço, um beijo Falou, valeu Tchau Senão eu vou me fartar, gente Falou, falou, falou Ai, que susto, mano Caraca Tchau 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 Tchau